Fala, meus amigos e minhas amigas! Chama a atenção da imprensa e das redes sociais a situação de um dos filhos do ex-presidente e fracassado do Brasil, Jair Bolsonaro. Me refiro a Carlos Bolsonaro, ou Carluxo, como é vulgarmente conhecido. Pois é, Carluxo tá com medo da cadeia. Carluxo, segundo informações que foram noticiadas pela imprensa, tá com uma paranoia grande, muito grande. O medo de voltar ao Brasil pode custar, custar-lhe o mandato. Ele ainda tem dois anos como vereador pelo município do Rio de Janeiro, mas ele não quer voltar e, ao que parece, não vai voltar. Tá com a ideia na cabeça de que há uma conspiração para colocá-lo atrás das grades. Quem pode colocar o Carluxo atrás das grades é ele próprio, pelas ações que ele tomou, pelas decisões que tomou durante os quatro anos do governo do pai. Ele tá incluído no inquérito das fake news, ele é acusado de rachadinha no gabinete dele como vereador, e quem comete crime tem que pagar, tem que enfrentar a justiça. O filho do presidente Lula desafiou o Carlos Bolsonaro na internet, e isso fez com que também o caso de Carluxo fosse um dos assuntos mais comentados. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tá aqui, olha, a foto do Carlos Bolsonaro, é uma postagem do filho do Lula. O filho do Lula postou o seguinte, o Luiz Cláudio Lula da Silva, né? Um dos filhos mais próximos do Lula, né? Só lembrando que meu pai, eu e meus irmãos não fugimos ou nos escondemos em nenhum momento, mesmo a Lava Jato sendo escrota e parcial. De fato, ali, naquele instante em que o presidente Lula era perseguido pelo juiz parcial Sérgio Moro, todo mundo dizia, Lula, vá pra uma embaixada, procure sair do Brasil, porque aqui não vai dar certo pra você. E o Lula disse que não, que não, que não, que não, que não, e lutou, 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 até que apareceu o hacker Walter Delgatti Neto e as matérias do The Intercept Brasil. Ali o Moro começou a cair. Mas o Lula esteve numa situação muito difícil, muito complicada. Nós desse canal e outros canais progressistas, e vocês que comentam, que compartilham, nós fomos as vozes de Lula quando o Lula estava preso. Nós denunciamos aqui todas as atrocidades. Todas as atrocidades. Falo desse canal, falo de vocês, internautas, e falo de outros tantos canais progressistas. E nós estávamos com a verdade. Veio a Operação Spoofing, depois o Supremo Tribunal Federal reconheceu todo o julgamento injusto. E o filho do Lula repercutiu em uma matéria da revista Foro, né? Que dizia o seguinte, aqui no texto, acima da foto do Carlos Bolsonaro. Segundo a revista Foro, Carlos Bolsonaro se encontra ainda nos Estados Unidos e não pretende retornar ao Brasil. Medo de ser preso pode fazer com que o filho do ex-presidente abra mão de mais dois anos de mandato de vereador no Rio de Janeiro. Diz ainda a matéria aqui da Foro que Carlos está vivendo nos Estados Unidos desde a véspera de Natal, quando fugiu para Atlanta, antes do fim do governo do pai. Segundo reportagem do UOL, ele pagou diárias de hotel em Brasília durante a pandemia de Covid-19 com o cartão corporativo da Presidência da República para trabalhar em sistema home office na Câmara do Rio de Janeiro. Vejam que família. A família que acusava o Lula de roubo vive mamando nas tetas do Estado brasileiro desde que começaram a andar. Desde criancinhas, entre aspas, claro. Mamando nas tetas. Nunca geraram um emprego na vida. Segundo os denúncias, faziam era rachadinha, faziam era tomar do povo, misturam o público com o privado. São os falsos moralistas que são falsos moralistas no que se refere à questão do erário público. São falsos moralistas quando falam em religião e em nome de Cristo, porque nós vimos o que eles fizeram com os ianomames, porque quem faz aquele ato não é cristão, não. Quem comete aquela atrocidade, acredito eu, que vai pagar caro, principalmente contra crianças. Então, amigo, é isso. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. Volta, Carlos. Vem enfrentar a justiça. Vem enfrentar. Se você não deve nada, não tema. Venha para o Brasil. Tenha um pouco de coragem. Tenha outra oportunidade.